Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim começar o vlog e olha com quem eu estou, com a Ruth. Eu estou aqui no Shopping Paulista para a inauguração da loja Noshin. Então, olha eu e a Ruth, nós estamos com a mesma roupa. Meninas, agora eu vou mostrar para vocês as roupas das American Girls. É muito legal porque as araras, elas são do nosso tamanho, tipo como a gente fosse a mãe das bonecas, para a gente escolher, entende? Vamos lá? Sim. Olha que coisa mais fofa, olha a altura para a gente ter criança, olha. Fica bem mais fácil da gente olhar as roupinhas. Olha, aqui tem as partes baixas, que é a saia, essa saia aqui é vermelha, preta, macau. Olha as araras, elas são do nosso tamanho, então dá para a gente ficar olhando com muita tranquilidade. Olha, tem umas peças muito bonitas aqui, tem saias, tem calças, tem essa saia aqui que parece um tutu. Aí aqui tem as partes de cima. Agora as camisetas. Olha que lindas, blusas, aqui também esse sapato maravilhoso que eu amei, essa camiseta, essa bolsinha, esse laço. E olha a quantidade de lacinho que tem, que é uma fofura. Tem os menorzinhos que são para essas bonecas, os maiores é para você poder usar. É muito fofo. Eu estou aqui com as minhas amigas, Rafaela, Bianca e Amanda. E a gente está aqui batendo papo e comendo pipoca. Fala, Guia, mas você tem uma boneca aqui a você? Eu não tenho, né? Será minha? Ela tem uma roupa. Eu estou aqui com a minha amiga Bianca. Bianca, Bianca, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi o meu vídeo que você mais gostou? Do trailer da America's World. Ah, das novelinhas da America's World. Engraçado, né? Aí, minha mãe, ela viu, aí ela ficou com uma garçada. Porque ela não sabia que eles tinham chegado pela. Aí ela disse, aí, essa menina aí, a gente, não só chegou o trailer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um monte de coisa. Aí, sua mãe ficou, tipo, mais assustada ainda, tipo, ai meu Deus, tipo, ela ficou assim. Bom, menina, essa fica está muito legal aqui. E agora, eu vou procurar a minha amiga Amanda. Oi, meninas. Ó, gente, aqui é a Amy. E as minhas amigas estão aqui. Estão até juntinhas. Eles já te deram da doida. Ela, a Sandra, que tu também vai ficar... É, porque é picando mesmo, né? Meninas, vocês não pensam de comer pipoca? Não, não. Então, eu vou roubar o cara... Quantas pipocas vocês já comeram? Eu, seis. E eu, de pacote, três. E você? Três, um, quatro. Quantas pipocas você já comeu? Foram três, foram quatro. Agora, eu estou comendo quatro. E eu? Meninas, agora eu vou finalizar o vídeo. É, eu brinquei tanto, mas tanto, porque foi muito divertido. Que eu nem vi a hora passar. Então, foi isso, Vogue, né? Dê um curtir, se inscreve no canal. Um beijo, meninas. Tchau. 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 Tchau.